Oi, gente! Mais um vídeo super legal pra você aqui no canal Thalita Cavalcante. Eu tava resolvendo alguns problemas aqui em casa e resolvi mostrar pra vocês oito gambiarras úteis para donas de casa. São gambiarras da minha casa, que eu uso, que eu acho muito útil aqui pro nosso dia a dia, tá? Que talvez você esteja precisando aí de uma gambiarrinha, né? Dessa nossa forma, né, de pensar fora da caixinha pra resolver probleminhas da nossa casa. E eu queria aproveitar agora e te perguntar se você na sua casa tem alguma gambiarra muito útil aí. Me conta lá nos comentários, tá? Divide com a gente também. Aproveita esse momento pra deixar aquele like, pra eu sentir todo o seu carinho aí do outro lado, tá? Assim como eu tô fazendo o vídeo aqui pra você. Se inscreva nesse canal se você for novo, eu vou ter muita alegria de ter essa companhia aqui, tá? E compartilha com um amigo se gostar no final do vídeo. Vamos lá! Essa primeira gambiarra é pra quem tem criança pequena que gosta de abrir gavetas. As portas de armários, enfim. Essa é uma das dicas de gambiarra que eu usei quando meus filhos eram pequenos. Na minha cristaleira, mas vale pra muitos móveis. Esse aí é uma ponta de dura epóxi que eu fiz quando a minha filha nasceu, gente. Tem mais de 15 anos que tá aí nessa porta. A ideia dessa gambiarra é criar uma ponta atrás pra passar esse elástico, né? Que vai prender a porta totalmente pra que a criança não consiga abrir por baixo, né? Fica super firme. É uma dica que eu te dou, caso você esteja precisando de uma gambiarra como essa. A segunda gambiarra é algo que a gente faz facilmente com uma escova de dente velha, gente. A gente coloca no fogo a ponta ali, ó, do plástico, tá? E amassa com luva, eu faço isso com luva, tá? Pra criar uma escovinha de cantos que é sensacional. Que vai em ângulos que você não consegue facilmente com uma escova reta, tá? Então, gente, faça isso na sua casa. Você vai ver que essa gambiarra vai te salvar em vários momentos da limpeza. Eu deixo uma na cozinha e outra no kit de limpeza do banheiro, porque, gente, é tanto cantinho difícil pra limpar no banheiro também. Você vai ver que essa escova, que é uma gambiarra, sim, vai te salvar aí muito. A terceira gambiarra me salvou, gente, pra organizar os cabelos aqui em casa. Eu acho que você pode gostar disso. É uma gambiarra porque eu reaproveitei uma barra de flexão que é colocada na porta, né? Ela é ajustável pra porta, pra pendurar meus cabides da lavanderia. Barras de flexão são baratas, gente. Deixei os melhores preços na descrição pra você. E olha a gambiarra. Eu ajustei, claro, a barra de flexão, ela é ajustável pra portas. E esse meu banheiro tem uma extensão maior que uma porta. Então, coloquei aquela caixinha de madeira ali, ó, e ajustei a barra pra deixar os cabides organizados e poder usar quando precisa na lavanderia. A quarta gambiarra daqui de casa, que pode ser útil pra você, é algo que eu faço nos lençóis que não querem parar no colchão, tá? Então, você vai aprender comigo como ajustar esses lençóis que têm o costume de ficar apertadinho no colchão e acabam saindo no meio da noite. Ou largos demais, né, no seu colchão e acabam também saindo no meio da noite. O que que eu faço? Eu prego um botão de um lado e um botão do outro em uma das pontas, tá? Do lençol. Em seguida, eu faço um elástico, gente, que vá passar por baixo do colchão, entre um botão e outro preso, né, pra prender esse lençol no colchão pra que a noite ele não solte mais. E essa gambiarra é muito simples de fazer. Pega dois botões, linha com agulha, gente, e pregue numa distância suficiente ali, né, em uma das pontas do lençol. E, claro, tem que ter um pedaço de elástico ali pra fazer essa gambiarra funcionar. A quinta gambiarra daqui de casa, que eu adoro, é muito útil pra mim, talvez seja pra você. Você sabe que a ponteira mais fina dos aspiradores, mesmo esses dois em um, ela não é tão fina, né? Então, pegue, gente, um rolo de papel higiênico e faça uma gambiarra, né, prendendo esse rolo de papel higiênico ou uma fita crepe na ponteira do aspirador de pó. Faça essa gambiarra pra que você consiga aspirar locais, cantinhos bem finos, onde aquela ponteira comum do aspirador não entra, tá? Aqui em casa eu uso muito essa gambiarra pra limpar os trilhos das portas, porque, gente, resolve, soluciona meu problema, deixa o trilho bem limpinho. A sexta gambiarra daqui de casa talvez seja útil pra você. Tem a ver com organizar a fiação de extensão que você precisa usar na sua casa. Eu, por exemplo, com essa luminária que não tem tomada próxima a ela, eu precisei dessa extensão pra que eu consiga ligar essa luminária do outro lado do sofá. Mas aí a extensão ficaria toda embolada, seria difícil pra limpeza, né, na hora de arrastar o sofá, pra limpar atrás. Então, a gente enrola nesse rolo aí. Esse rolo, gente, é reaproveitado daqueles rolos que vêm plásticos, né, enroladinhos. Então, a extensão fica bem organizada e você pode esconder esse, né, essa extensão toda aí, no meu caso, atrás do sofá. No seu caso, onde for necessário aí na sua casa. E tudo organizadinho, fácil de limpar. A sétima gambiarra útil daqui de casa eu uso muito, gente. É pregar pedacinhos de imã em objetos que eu quero que fique na minha geladeira, como esse raladorzinho aí, por exemplo. Eu já tive um que vinha com imã, por isso que eu tive a ideia. Eu não achei mais pra comprar o meu estragô, aí eu comprei esse aí e colei o imã. Agora, manta magnética também, gente, que é isso aí que eu acabei de mostrar. Eu vou deixar na descrição pedacinhos de imã, cola quente, que é o que eu uso pra colar, né, esses pedacinhos de imã em objetos que eu quero que fique. Objetos pesados, use imã. Objetos leves, como fotos, use manta magnética autoadesivável. Tem tudo na descrição. E a oitava gambiarra muito útil daqui de casa. É algo que a gente usa em muitas coisas. Eu vou te mostrar algumas. Uma delas, gente, é o suporte da Alexa do banheiro e da cozinha. Esse suporte, teoricamente, eu teria que fixar parafusos, né, e teria que furar o azulejo. Como eu não queria, a gente comprou, né, fixa forte, né, aquelas fitas bananas que fixam objetos de até 5 quilos. Use fitas que fixam objetos mais pesados pra coisas pesadas. Olha aí. Tem da 3M, que eu acho de qualidade superior, tá? E tem de marcas alternativas. Deixei todas na descrição pra vocês. A gente prega todos os suportes das Alexas daqui de casa com isso. E outros objetos, como quadros e até mesmo, olha só, esse gadget aí que mede temperatura. Fitas como essas, super colantes, né, dupla face, geram gambiarras muito úteis pra casa da gente. Então, tenha na sua casa. E aí, vai me contar lá nos comentários se você gostou de alguma dessas 8 gambiarras úteis pra dona de casa que eu tenho aqui na minha casa. E comenta também que gambiarra boa você tem aí pra dividir com a gente. Eu vou adorar, vou te agradecer demais, tá? Deixa seu like pra gente aí como apoio, tá? Se inscreva se não é inscrito e compartilha o vídeo com um amigo. A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até! Um beijo e até!